O que tu tá fazendo, Gabriel? Eu vou nadar, ué! Como assim? Vai nadar dentro desse balde? E mamãe, com esse balde? Tá bom então, então divirta-se! Obrigado! É um, é dois, é três! Apenas a sua vai! Que legal! Eu também quero pular! Oi, mãe! Oi, filho! Pra onde você vai? Ah, eu vou nadar! Você também? Sim, eu já tenho que ir! Tchau! Tchau! Como assim? Aquilo dali é um balde! Como que eles vão nadar dentro de um balde? Ah, mãe! Eu sei! Deixa comigo! Agora é minha vez! É um, é dois, é três e... Ei, crianças! Espere por mim! Porque também vou pular banho no balde, viu? Ei, pra onde você pensa que vai? Ora, eu vou com a senha, você vai tomar banho no balde! Ah, não vem me dizer que você também vai tomar banho dentro do balde! Ora, é claro que eu vou! Tchau! Tomar banho, nadar dentro do balde! Não vou entender de nada! Ah, dessa vez eu vou olhar o que que tá acontecendo! Ah, ainda bem que eu achei o balde! Igor! Gabriel! Espere por mim! Eu tô já chegando! Vem, papai! É um, é dois e é três! Ei, vamos ficar no vizinho! Quer saber de uma coisa? Eu vou nadar também! Prontinho! Já estou com a roupa de banho! E eu vou entrar na piscina também! Eu também vou aproveitar! Bora aí! Bora, Gabriela! Olha, o balde tá ali! É um, é dois, é três e... Ah, como assim? Eu vou tentar de novo! É um, é dois, é três e... Mas o que que tá acontecendo? Gabriel! Igor! Vocês estão aí mesmo? Não tô entendendo nada! Como assim? Cadê esses meninos? É um, é um... Ah! Ah! Vá mais liga, Gabriel! É! Uhul! É na piscina! 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 O quê? O T da piscina tá dormindo! Então vou pôr pra ele, tá? E vou trollar ele! Que sonho bom, mas parece que alguém mexe no meu chapéu! Ai, ai, um rato, um rato, um rato, um rato! O quê? É um rato de brinquedo! Eu fui trollado! Ah, com certeza foi aquele garotinho! Vou ter uma conversinha bem séria com ele! Oi, garotinho! Oi, tiozinho da piscina! Que brincadeira sem gasto foi aquela, hein? Ah, tio, foi eu sem querer! Você me desculpa! Tá desculpado, mas você tá sozinho por aqui? Sim! Olha, você não sabe da regra de conduta? Crianças menores de 10 anos devem estar acompanhadas! Oi, tiozinho! Desculpa, eu tô aqui! É porque ele veio na frente! Hum, eu percebi que ele veio na frente! Inclusive, ele já deu uma trollagem das moças em mim! Ah, foi mesmo! É muito espertinho esse Gabriel, né? Mas não se preocupe não, que agora eu vou ficar de olho nele, tá bom? Pode ficar lá no seu posto, que eu não vou perder mais ele de vista! Espero! Olha, meu filho! Oi, amiga! Ai, que saudade! Estava esperando um mês nessa ligação! Para de correr, meu filho! Para de correr, amor! Uma coisa muito legal! Uma coisa muito legal! Que isso mesmo, hein? O menino correndo e a mulher no telefone! Tá muito errado isso! Epa, 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 epa! Depois eu te ligo! Você não sabe da regrinha de conduta, não? Não pode correr na borda da piscina! Ah, desculpa! É porque eu recebi uma ligação e eu acabei me distraindo! Mas eu vou falar com ele agora, direitinho! Tá bom, tiozinho? Espero, viu? Vou ficar de olho! Cuidado nas regrinhas de conduta! Ah, mãe! Eu esqueci essa regra de conduta, mãe! A senhora não me disse! Desculpa também, filho! Eu me distraí e acabei deixando você correr! Vamos, eu vou colocar você na piscina! Tiozinho? Tiozinho? Acorda, tiozinho! Oi! Oi! Tiozinho, é porque eu vou precisar resolver um probleminha bem rápido! O senhor pode ficar da hora? Pode dar uma olhada aqui no meu filho, por favor? Pode deixar! Ah, muito obrigada! Mas não vai dormir não, hein? Tá certo! Eu não vou pela escada! Eu vou por aqui! Porque eu tenho muito grana! Mas tem um... Dois... Três... O quê? O garotinho não tá seguindo as regrinhas de conduta! Garotinho, você não pode pular aí! É errado! Tem que descer pela escada! Que susto, tio! Eu pensava que eu podia descer aqui! Eu sei! Mas olha essas regrinhas de conduta aqui, ó! Tem que descer pela escada e não pode pular na piscina! Ai, tio, desculpa! Eu vou descer pela escada! Piscina! Piscina! A água tá muito gelada! Gabrielzinho, eu cortei, filho! E olha o que eu trouxe pra você brincar na piscina! Um tubarão! Segura! Um, dois, três e... Uh! Que legal, tubarão! Muito legal, tubarão! É, pelo visto, esse garotinho tá seguindo todas as regrinhas de conduta! Ele não pulou na piscina, entrou pela escada, parou de correr na borda da piscina e agora tá brincando livremente! Tubarão! 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 Ai, eu já vi o tubarão! Eu acho que eu quero a bolinha! Mamãe, eu vou ali e eu já volto! Tá bom, meu amor! Enquanto você vai lá, eu vou aqui no banheiro também, rapidinho! Tô bem, aberta! Uau! O quê? O Gabrielzinho colocou bolinhas na piscina! Regrinha de conduta! Não pode colocar bolinhas na piscina! Eita! Quem espalhou essa quantidade de bolinhas aqui na roda da piscina? Ora quem! Oiê, mamãe! É proibido colocar bolinhas na piscina! Porque vai dar muito trabalho pra eu limpar e também tem outras pessoas que querem brincar na piscina e não vai poder porque tem muita bolinha, né? Desculpa, tiozinho! Eu não sabia disso, eu vou tirar tudo de uma vez! Olha aí, tiozinho também não sabia, mas eu também vou ajudar a juntar todas essas bolinhas! Ô mãe, olha aqui! Eu já tô terminando! Eu já coloquei muitas! Muito bem, filho! Já vi que você juntou várias bolinhas! Agora eu e o tiozinho vamos concluir pra daqui a pouco chegar outras crianças de brincar! Isso mesmo! Vamos, vamos! Vamos, Gabrielzinho! Ajuda, Luiz! Ajuda! Mais uma, mais uma! Olha só, Luiz! Isso! Mais nenhuma! Vamos!